O que é isso? O que é que eu faço com os abraços, se não tenho mais seu corpo? O que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você jogar? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você jogar? Na minha vida, não deixei nada pra depois, qual a saída? Se eu fiz tudo na medida pra nós dois, olhando as coisas que eu ganhei? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você jogar? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você jogar? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você jogar? O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua força? O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você jogar? Amém